Olá a todos do Youtube, a todos amigos, amigas, gente olha, aí vocês vão ver, já vão falar, mas de novo né, tem fagulhos, tem gente, tem fagulhos, todas pedras tem fagulhos, tem ó, olha lá, pra vocês me dizerem ó, olha, olha. Olha que lindo que é gente, tem fagulhinhos, olha, olha, são fagulhos, ágatas né, pedra do mesmo lugar, aqui não tem pedra assim que seja de um lugar ou de outro, não, são todos, olha. Pode ver que fagulhas são iguais, né, e elas são ricas em fagulhos, olha. Então, é muito bonito de ver. Essa é uma ágata, gente, uma ágata muito bonita, olha a coloração dessa ágata, olha que chique que ela tá. É uma ágata muito linda, eu gostei desse detalhe aqui ó, olha. Olha que lindo, que detalhe lindo, gente, ó. Olha. Conforme a gente gira, fica azul, conforme vai pra lá, olha a cor que fica. E conforme a gente gira pra cá, fica outra cor. Então, eu não sei, olha. Gente, eu não sei, é uma pedra colorida. Você já percebeu aí, né, que é uma pedra muito colorida. Por isso que ela dá aquele azul, né. Eu não sei se chega... Acho que jader não é, não sei. Talvez até seja. Não vou falar, mas... Pode ser que seja uma jader. Vocês estão vendo que ela tá jogando um verde, né. Olha. Ela joga o verde, o azul. Olha. Ela tá muito bonita, ó. Olha. Olha. Que linda, gente. Que linda, né. É uma pedra... Essas pedras diferenciadas é que a gente encontra, gente. De vez em quando a gente encontra uma diferente, né. E são bonitas. São, são bonitas. São diferenciadas. E tô aqui pra tá fazendo pra vocês, né. Esse vídeo aqui, ó. Mostrando a beleza dela. Olha aqui, ó. A maravilha dessa pedra aqui, ó. É uma água que tá bem diferente, né. Olha. Com fagulhos. Com fagulhos. Com direito a fagulhos, né. Tem uma casca também que não chega ser a torretela, né. Porque ela não tem desenho. É uma pedra... Olha. Aqui, ó. Muito bonita, ó. Pode ver que ela é muito bonita mesmo. Olha de fagulho, gente. Olha. Gente, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal. Deixar o seu joinha. Seu comentário. Ativar o sininho pra receber as novas notificações. Que eu tô sempre ocorrendo atrás de novos conteúdos. Como essa linda água tá aqui, né. Que vocês já viram que ela é super colorida, né. Tem uns desenhos diferentes. Né. E faz parte do dia a dia da gente. A gente não sabe o que tem dentro dela, né. É um mistério. É um mistério. Deixa eu pôr ali, gente. Deixa eu mudar ali pra ver se dá pra... Pra refletir um pouco, né. Se muda alguma coisa. Mas não muda, não. É a mesma coisa, ó. Olha lá. É a mesma coisa. Sim, olha. Então, é isso aí, gente. Bonita ela é, né. Então, gratidão sempre. Toca no sininho pra receber as novas notificações. Que eu tô sempre aí, né. Traz novos conteúdos. Aqui os fagulhos, ó. Marcando presença, ó. Aqui a presença dos fagulhos. Muitos. É. E... Fica com Deus. Gratidão sempre. Obrigado por tudo, gente. Receba o meu carinho daqui com essa... Rika Agatha. Rika Agatha. Mas ela... Aqui acho que deu. Aqui acho que deu. Rika Agatha. Aqui acho que deu. Rika Agatha. Rika Agatha. Obrigado.